E aí pessoal ligado no carros, a gente está aqui com o Fiat Argo Trekking, a nova versão aventureira do hatch compacto da Fiat e também a topo de linha com o motor 1.3 Firefly, 4 cilindros de 109 cavalos e 14,2 kg de torque. Com esse motor 1.3 temos também a versão drive, mas o destaque aqui agora vai para o trekking, tem esse visual aventureiro e resgata essa sigla clássica da Fiat. Já esteve presente em Weekend, na Estrada também, modelos europeus como a Minivan 500L e agora está no nosso hatch compacto nacional, o Argo. Preço desse carro R$ 59.990, só que se você quiser, com essa pintura metálica que está o nosso Argo aqui, as rodas de liga leve e câmera de ré, R$ 64.280 é o preço dele com todos esses itens opcionais. Eu vou mostrar para vocês agora o que ele tem de diferente do restante dos outros Argo. Começa aqui por esse adesivo no capô. Está um pouco manchado nesse modelo aqui porque resolveram polir em cima de um acabamento que é fosco. Então, crianças, lembre-se, não façam polimento em adesivos foscos. O para-choque é o mesmo do restante das versões, só que tem essa parte embaixo, em preto brilhante e aqui em preto igual ao HGT. Inclusive, os arcos das rodas aqui em preto na lateral é igual ao HGT, só que aqui tem um visualzinho um pouco mais off-road, não esportivo, desculpa, por conta desse posicionamento do trekking. Temos os pneus ATR aqui diferenciados, as rodas de liga leve também opcionais, no caso aqui do trekking, com essa pintura escurecida, e o pneu de uso misto. A suspensão é 40mm elevada, o que resultou num vão livre de 210mm, é maior do que do Argo normal. É uma elevação de suspensão bem parecida com o que a Renault fez com o Sandero e com o Stepway. Tem aqui o adesivo trekking na lateral, o aerofólio pintado de preto, aqui de teto. O teto é todo pintado em preto, independentemente da versão que você escolhe, da versão não, da cor da carroceria que você escolhe. E tem esse adesivinho aqui, trekking. Não é adesivo aqui, aqui é pintura. Na traseira, temos escrito Argo Escurecido, o Fiat também, e o adesivo trekking desse lado. Dá uma amplitude maior pra vocês verem como ficou o visual da traseira do Argo Trekking. E, herdado do Sporting, essa saída de escape é um pouquinho mais esportiva. Medidas do Argo Trekking, vamos lá, são 3,99m de comprimento, 1,72m de largura, 1,59m de altura e 2,52m de entre-eixos. São entre-eixos generosos pra essa categoria. E o porta-malas de 300 litros, um dos maiores. Vou mostrar pra vocês, aqui tem uma mochila grande, pra dar uma noção de espaço. E mais esse negocinho que eu vou tirar aqui. São 300 litros de capacidade, vamos colocar tudo de novo. Assim vocês têm uma noção do espaço do porta-malas do Argo. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro. O que a versão Trekking tem de diferente? Assim como do lado de fora, o logotipo da Fiat aqui dentro também é preto. No volante, a gente tem o logo preto. O painel de instrumentos é bem semelhante ao do Jeep Renegade. Tem... Opa, vamos focar aqui. Obrigado, celular. Essa parte interior aqui é uma tela configurável. Então dá pra ver aqui diversas informações do carro, sobre mensagens, configuração e tudo mais. Velocímetro, que é o mais usual. Apesar de ter o velocímetro aqui do lado esquerdo também. Central Multimídia. Ela tem suporte pra Android Auto e Apple CarPlay. Tem uma tela com uma resolução ok, assim, pra categoria. Não é nada demais. Mas ela é bem boa, rapidinho até. A definição é ok. Tem esses comandos físicos do lado esquerdo. Do lado direito aqui pra trocar o rádio ou configurar mais algumas coisas. E tem também os comandos de som aqui atrás do volante. Aqui pra aumentar o volume, pra baixar. Esses comandos também são usados do outro lado. Do lado esquerdo, pra controlar se sobe, passa a música ou volta, passa a rádio. Do lado direito é o volante. Ar-condicionado aqui, ele não é digital. Analógico clássico. Temos esses botões aqui em cima. Do farol de milho aqui é de série nessa versão. Trava elétrica, o desembaçador. E os três, seis dias de ar, que me lembrou um pouco os carros da Mercedes. Acabamento é plástico duro, só que é um acabamento bem bom. Vamos ser sinceros, o acabamento do Argon é um acabamento bem coitadinho. As peças são bem encaixadas. É tudo plástico sim, mas é um material de qualidade. Tem tecido aqui também nas portas. O banco tem esse visual diferente. Escrito trekking aqui. Tem um tecido mais trabalhadinho. Levemente azulado. Não sei se vocês conseguem ver direito a diferença. Tá vendo? Aqui é preto. E aqui, pra dentro, é mais azulado toda essa parte, além da costurinha laranja. De série, esse carro já vem com ar-condicionado, com a central multimídia. Tudo que vocês estão vendo é item de série, incluindo a direção elétrica, com regulagem apenas de altura. Falta profundidade. Deveria ter. Mas tá perdoado. Nessa categoria difícil ter. Espaço aqui atrás. Ó, eu com 1,87m, sobra um dedo justo aqui, mas vamos considerar que esse aqui é um hatch compacto, então é um espaço considerável. Tem aqui entrada USB pra quem senta atrás. Vou dar uma visão mais ampla do painel pra vocês. Verem cada detalhe do Fiat Argo Trek. Tem também o, vamos sair pra ver melhor, encosto de cabeça pros três passageiros e o cinto de três pontos também pra quem senta no meio. É isso aí, pessoal. Curtiram o novo Fiat Argo Trekking? Então deixa aí nos comentários. Qual que você prefere? O Argo Drive com visual comum e motor 1.3 ou 1.0? Ou esse aqui, que é o Argo Trekking, com esse visual mais parrodinho, aventureiro, por 60 mil? Deixa lá no comentário tudo o que você também achou sobre o modelo aventureiro da Fiat. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa a sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Compartilhe em todas as redes sociais e siga a gente também lá no Instagram e no Facebook. Até a próxima!